Pois então, vamos lá! Maquiagem usando somente Avon! Gente, pra quem não sabe, eu agora faço parte do time de influenciadores de Avon. Tô muito feliz, muito honrada, é claro, com este convite de Avon, gente. Vocês não tem noção, né? Quem me conhece sabe o que isso significa pra mim, o quanto que eu tô surtada com isso. Então, esse é o primeiro vídeo aqui que eu faço usando Avon. Eu recebi uma caixa enorme de Avon, quem me acompanha lá nos stories viu. Se você ainda não me segue no Instagram, eu mostrei tudo lá quando a caixa chegou e eu surtei. Veio muita, muita, muita maquiagem. Então, pra começar, eu vou usar esse hidratante aqui, ó, que ele é um hidratante para o dia. É o Renew Reversalist. Renovação completa, creme em antidade para o dia. Sim, gente, vou trintar daqui a alguns dias. Dia 4 de setembro, anota aí pra me dar parabéns. Olha, eu vou começar com esse creminho. E o interessante é que ele já tem FPS 25, então eu achei maravilhoso, né? Eu só achei ruim porque ele não vem com uma pazinha pra gente pegar o produto, porque faz mal, né? Estraga o produto e coloca o dedo. Então eu vou tirar um pouquinho aqui da tampa. Vou botar assim, ó. Aqui. Já tô com esse negocinho aqui, ó, que ajuda o cabelo a não ficar caindo no rosto. Detalhe, é que eu fiz retoque da minha micro ontem, então eu nem poderia estar passando nada na cara. Mas a ansiedade de gravar esse vídeo aqui pra vocês é maior. Nossa, é muito cheiroso. Meu Deus! E apesar dele ser um creme em antidade, ele é sequinho. Ele não é aquele creme que fica oleoso não, sabe? Em seguida eu vou usar agora um primer e eu vou usar esse aqui, ó, que é o Magix. Dali dessa linha Mark da Avon. E ele é um primer que fala que disfarça os poros linhas finas. Já gostei porque eu amo o primer assim, que diz que vai disfarçar meus negócios aqui, minhas tretas da cara. Parece uma minhoca saindo de dentro. E eu vou aplicar nas áreas que eu tenho. Poros. Linhas finas. Talvez um pouco grossas. Nossa, ele tem aquela textura mesmo de primer de disfarce ótico, que é aquela textura mais... Eu não sei explicar, mas é meio aveludado, sabe? Eu gosto de passar aqui assim, abaixo dos olhos, porque eu tenho essa linha aqui. E ó, até ele fica bem lisinha. Gostei. Gostei. Agora, gente, eu vou usar esse Glow Iluminador da linha Mark também. Ele é um iluminadorzinho líquido. Geralmente eu gosto de misturar esse tipo de iluminador na base. Mas hoje eu vou usar antes da base pra ver qual é que é. Então, ó, eu vou aplicar assim, geralmente onde eu aplico o iluminador mesmo. Tá vendo que ele é bem líquido. E ele é um glow mesmo. Ele não é um iluminador com brilho. Ele é um glow. Ele dá um vício na pele. Agora sim, vamos para a base, gente. Eu vou usar essa base aqui, que é a Von True Color. Ela é da linha Flawless. Eu acho que eu estou falando certo tudo, né? E ela tem FPS 15. A minha cor é a beige. Olha, é essa daqui, gente. E essa linha aqui de base, gente, ela tem muitas cores. Muitas, 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 muitas. Eu demorei até achar a minha. Mas a minha é a beige e ela fica exatamente o tom da minha pele. Eu não sei se na câmera vai estar fiel a cor, né? Mas aqui, pessoalmente, essa ficou muito perfeita. Eu experimentei a beige. Ela tem a beige, beige claro, beige médio, etc. A beige ficou perfeita. Eu não vou precisar nem fazer misturinha, gente. Sério, ficou muito perfeita, pessoalmente. Eu coloquei aqui no topo da minha esponjinha favorita, que vocês já sabem. Vou começar aplicando assim. Bom, gente, apliquei a base no rosto todo. Desci um pouquinho aqui pro pescoço. E o que eu tenho a dizer por enquanto, né? São primeiras impressões. Ela é uma base muito sequinha. Muito. Mais do que eu imaginava, porque vieram duas versões de base. Veio essa, que é essa Flawless. E veio também a Super Matte. Matte, não me lembro agora. Ela é bem sequinha mesmo. Então, a que é matte, deve ser mais seca ainda. A cobertura dela é média. Não é uma cobertura... Super cobertura. O que eu não gosto, tá? Eu não gosto de rebocão. Mas é uma cobertura ok. Não sei ao longo do tempo que eu vou continuar usando. Mas, de primeira impressão, curti. Agora, de corretivo. A Avon enviou três. Eles enviaram esses três corretivos aqui. Esse primeiro aqui é bem clarinho. Ele é ótimo pra fazer iluminação, né? Do rosto. Esse do meio fica exatamente o tom da minha pele. É ótimo pra corrigir mesmo a olheira. E esse daqui é mais escuro. Ele eu vou usar pra fazer o contorno líquido. Então, eu vou começar com esse aqui. Tem a cor média. Que o nome dele é Beige Médio. E eu vou aplicar exatamente onde eu tenho a olheira, tá? Eu acho que, na verdade, ele tá um pouquinho escuro pra mim. Mas, como é pra cobrir a olheira, não tem problema. Depois eu venho com o outro e ilumino. Cliquei bem onde tá a minha olheira. E venho com a esponjinha espalhando. Ó, ele é bem da minha cor mesmo. Parecia escuro assim, mas quando espalha, ele fica bem da minha cor. Você vê que não tá aquele iluminado. Que a gente vai criar daqui a pouco ainda. Agora eu venho com bem clarinho. E vou fazer a parte da iluminação do meu rosto. Agora eu venho com o corretivo mais escuro. E eu vou fazer as sombras do meu rosto, né? Não é sempre que eu faço contorno cremoso líquido antes do pó. Mas, como a gente tem aqui coisas pra testar, eu tô fazendo, tá? Geralmente eu faço essa pele assim, mais pra noite. O meu último vídeo, se eu não me engano aqui, se eu não me engano é o último. É só sobre pele. E eu mostrei como eu faço uma pele pra festa. Um negócio assim, mais elaborado. Vou fazer bem de levinho, porque ele é bem pigmentado. Ó, reparem que eu faço assim. O meu rosto afunda. E eu coloco um pouquinho mais acima, sabe? Porque senão deixa o rosto muito caído. Se a gente coloca lá no buraquinho mesmo. Assim dá um leve lifting. Vou fazer aqui também no nariz. Não vou nem pegar mais produto. Só com o que já tem. Faço aqui também na testa. Olha como é pigmentado esse corretivo. Gente, eu peguei só um pouquinho. E olha o tanto! Tanto! Acho que eu coloquei muito produto. Como vocês podem ver, nem sempre eu já já acerto. Ainda mais quando é a primeira vez que tá usando. Gente, acontece. Olha o meu nariz. Então vamos lá, gente. Continuando agora. Mesmo com esse nariz assim, a gente vai consertando ao longo do tempo. Ou não. Agora pra fazer o contorno em pó, gente. Eu vou usar esse pó compacto da Marque também. Esse é a cor Mel. Esse eu acho que foi o tom que mais se aproximou. Pra fazer o contorno. Gente, eu espero que esteja dando certo isso. Porque como eu troquei a configuração da câmera, no visorzinho eu tô achando que tá muito marcado. Mas pessoalmente, não está. Eu espero que não esteja ficando tão bizarro aí na câmera pra vocês. Vou fazer a mesma coisa aqui no nariz. Agora o contorno em pó. Agora eu venho com o pó mais clarinho. Também é dessa linha Marque, ó. Ele é igualzinho, só que é mais claro. Esse daqui é a cor Beige Claro. É o mais clarinho que tem. Tá vendo? Ele é bem clarinho mesmo. E eu venho com a esponjinha mesmo que vem nele. E eu vou aplicar aqui abaixo dos olhos. E aí como é que eu faço? Ó, peguei o produto na esponjinha. Aí eu vou dobrar a esponjinha assim no meio. Porque eu quero fazer o recorte aqui do contorno do nariz, sabe? Então primeiro com ele dobrado assim, eu venho e encosto aqui no cantinho do nariz. E no cantinho do olho. Tá vendo, ó? Cantinho do nariz, cantinho do olho. Encostei. E vou levando pra lateral. Agora eu pego o pincelzão de pó. E eu vou aplicar pó no resto, né? Pra igualar até também. Pra selar. E aí a gente já vai espumando aqueles contornos que estavam muito fortes. Lembra, ó? Agora eu vou usar um blush. E gente, o blush que eu vou usar é o blush que eu usei a minha adolescência inteira. Que é esse aqui, ó. Malva. Gente, eu usei muito esse blush. Vocês não estão entendendo. Ele é o blush da minha adolescência. Vou aplicar aqui na maçãzinha. Ai, gente. Ah! Esse blush é muito a minha adolescência. Ai, Avon, obrigada por ter me relembrado tanto a minha adolescência, cara. Eu contei lá nos meus stories que na minha adolescência eu morava com as minhas tias, né? E uma das minhas tias vende Avon. Então as minhas primeiras maquiagens, minhas primeiros cosméticos foram Avon. Receber esse monte de coisa da Avon, sério. Eu não posso nem falar disso que eu fico levemente emocionada. Mas é porque é verdade. Me faz lembrar, sabe? Tudo começou com Avon, gente. Ó, vocês viram? Eu apliquei também um pouquinho no nariz. Que eu tô, assim, meio fã desse efeitinho, assim, bronzeadinho aqui nas bochechinhas. Então eu vou só finalizar agora com uma bruma finalizadora. Agora eu vou vir com esse iluminador que é muito fofinho. Olha isso aqui, gente. Ele tem aquela pegada de unicórnio, ó. E eu vou usar todas as cores. Eu vou pegar assim, ó. Pra usar todas as cores. Olha, vem muito produto. Vou dar uma... Opa! Uma batida. E vou aplicar aqui. Ele não é aquele iluminador vrá. Mas ele é lindo. Ele deixa esse viço. Olha aqui. Ele deixa um viço bonito na pele. Ai, amei. E agora vamos para os olhos. Para os olhos eu vou usar esse quartetinho aqui, ó. De sombras. Deixa eu abrir. Pera aí. Ele é duro de abrir. Tcharam! Vou usar este quartetinho de sombras. Porque eu escolhi essas cores mais, assim, neutras. Porque eu vou usar um batonzão. Vou começar com a cor número 1. Que é a cor bem clarinha. E vou aplicar logo abaixo da sobrancelha. Tão de pérola. Ai, ai, ai. Tá ardendo um pouco a sobrancelha. Ui. Agora eu vou vir com o tom número 3. Que é esse aqui do canto, ó. E vou aplicar aonde seria o meu concavô. Na verdade, onde seria a minha pálpebra fixa. E agora com a cor mais clara, que é a cor número 4. Eu vou aplicar aqui, ó. Na base dos meus cílios. Encontrando com essa outra cor. Tão vendo que eu vou puxando sempre de cima pra baixo. Eu acho que desse jeito forma sempre um degradê. Não fica muito marcado, né. Então eu gosto de ir aplicando assim, ó. Puxando. Aí eu volto com aquele pincel que eu apliquei a outra sombra aqui. Sem pegar mais sombra. E só garanto que não vai ficar nada marcado. Esfumo. Agora com o próprio pincelzinho que vem. Esse pincelzinho bem pequenininho. Eu vou pegar a sombra 2. E vou aplicar aqui no cantinho da lágrima, sabe? Só pra dar uma corzinha nesse cantinho. Subindo aqui, ó. Vocês conseguem ver? Melhor que eu falo com vocês como se vocês fossem responder, né. Agora eu volto com a sombra mais escura aqui, a cor 4. Vem com o pincel menor. E vou aplicar aqui embaixo dos cílios. Aqui nos cílios inferiores. Agora eu vou fazer um delineado. E pra isso temos aqui dois delineadores. Que é o The Big Graphic e o Avon True Eyeliner. Normal. Um é chanfrado e o outro tem a ponta muito fininha. E eu vou usar esse que tem a ponta muito fininha. E agora vamos para a máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui. Que eu nunca usei. Eu já usei várias máscaras da Avon. Inclusive, quem me acompanha aqui sabe que eu sou viciada na neonzinha da Avon. Só que eu vou usar essa aqui que é nova. Gente, gostei. Eu quase não tenho cílios. E com uma camada, ó. Tá dando até pra ver meu cílio depois do delineador. Gostei, gostei, gostei. Vou aplicar só uma camadinha. Porque como vocês sabem, eu não me aguento. E eu vou colocar cílio postiço. Aplico também aqui, ó. Nos cílios de baixo. Vou aplicar os meus cílios postiços. E já volto. Tcharam, gente. Voltei já de cílios postiços e de batom. O batom que eu usei é o batom em pó. Sim, gente. Gente, a Avon tem um batom em pó. E a cor que eu usei é o magenta mate. É um rosão bem bonito. Bem lindão mesmo. É uma magenta mesmo. E o melhor desse batom é que tem zero sensação na boca de batom. Sabe? Quem tem agonia vai adorar. Inclusive, eu vou fazer um mini videozinho lá pro meu Instagram. Usando todas as oito cores. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E eu espero muito que vocês tenham gostado desta make usando apenas produtos da Avon. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar o like, compartilhar com as amigas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!